Música Você sabe o que é o Simples? Neste capítulo, vamos trabalhar com as empresas tributadas pelo Simples Nacional, o sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte Simples. É um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às pessoas jurídicas consideradas como microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP. Quem pode optar pelo regime Simples na opção de microempresa, ME? Opção pelo Simples na condição de ME, receita bruta anual igual ou inferior a R$ 240 mil. Opção pelo Simples na condição de EPP, receita bruta anual superior a R$ 240 mil, igual ou inferior a R$ 2.400.000. Exemplificando, uma empresa de comércio obteve uma receita de R$ 60 mil em janeiro, R$ 90 mil em fevereiro e R$ 120 mil em março. Vamos calcular o Simples desses três meses desta empresa, aplicando as alíquotas apresentadas na sequência. Mês de janeiro, faturamento R$ 60 mil, receita acumulada R$ 60 mil, alíquota 4%, simples R$ 2.400.000. Fevereiro, faturamento R$ 90 mil, receita acumulada R$ 150 mil, alíquota 4%, simples R$ 6 mil. Março, faturamento R$ 120 mil, receita acumulada R$ 270 mil, alíquota 6,84%, simples R$ 18.468. Mês de janeiro, faturamento R$ 200 mil, receita acumulada R$ 200 mil.